Música Salve, salve galerinha aqui que curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo mais um vídeo De Inazume Level Gold Strike 2013 Isso mesmo, só lembrando aquele super, mega Inscrito, foda-se lá Já fica aqui no começo do vídeo para afetar a licença Se não é inscrito, se inscreve, 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 se inscreve Clica no primeiro link aí na descrição do vídeo aí Pro... É o segundo canal que eu criei, um canal reserva Como eu venho falando em todos os vídeos aí O YouTube tá complicado, tá escolhendo um monte de canal aí Tá dando strike à torta e à direita Então, como garantia, eu criei um segundo canal aí Galera, tá com poucos inscritos A gente não chegou nem a 300 inscritos ainda, galera Então peço a ajuda de vocês pra gente bater pelo menos mil inscritos naquele canal lá Porque se todos que assistem aqui os vídeos, galera, se inscrever lá Já dá aquela força, a gente chegando pelo menos a mil inscritos esse ano Galera, já dá uma força imensa, velho É uma reserva legal pro canal, a gente não tá nem a 300 inscritos Então peço novamente a força de vocês Vai lá no segundo canal na descrição Primeiro link na descrição desse vídeo Clica lá, se inscreve no canal e volta aqui pra assistir os vídeos, beleza? E vamos lá, a partir, galera Primeiramente eu já peço desculpa pra vocês Hoje, sábado, não vai ter o duelo desinscrito, galera Porque eu tô meio enrolado aqui o... 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 Aqui deu zica, eu vou dar uma arrumada nela aí, final de semana E a semana que vem o duelo desinscrito volta, segunda temporada, né? Só lembrando que o jogo da semana que vem vai ser o décimo sexto jogo do duelo desinscrito E vai ser o último jogo da fase de grupos Depois vai começar... Não vai ter mais jogos da fase de grupos Ou seja, a gente vai começar as oitavas de finais Ou seja, os times que se classificaram até agora Vão jogar entre eles Na oitava de final Vão se classificar quatro times Dos... 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 Vão se classificar oito Vai ser as oitavas de final Depois das oitavas de final Os times que ganhar Vão pras quartas de final Depois das quartas de final Vão pra semifinal E depois pra grande final Que vai ser só um time campeão Então o jogo que vai vir a semana que vem Será o último da fase de grupo Depois vai ser... Vamos começar as oitavas de finais Que os times que ganharam até agora Depois os times que ganharam as oitavas de finais A gente vai pras quartas Depois pras semifinais E depois pra grande final E eu já vou adiantando pra vocês aqui Porque o time campeão Eu vou dar um brinde Eu vou mandar um... Um presentinho Um brindezinho pra sua casa Beleza? Então... Já tá aberto a... As inscrições pra terceira temporada do duelo desinscritos Vocês que querem que o time de vocês apareça na terceira temporada Porque nessa temporada já não dá mais pra aparecer Porque já tá tudo fechadinho Pra próxima temporada do duelo desinscrito Vocês digitam aí nos comentários Hashtag Terceira temporada do duelo desinscrito Embaixo mais uma hashtag Hashtag CobraGamesBrasil Hashtag Terceira temporada do duelo desinscrito CobraGamesBrasil Essas três hashtags vocês digitam aí E podem mandar o time de vocês Como sempre mandam Nome do time Todos os jogadores Desde o goleiro até os atacantes E é isso aí Beleza? Então Sem mais delongas Vamos jogar uma partida aqui Vamos com os Destructions galera Contra Zanak Domen E peço novamente desculpa por vocês Porque deu uma zica aqui na minha placa de captura Mas eu vou dar uma arrumadinha aqui nela E a semana que vem O duelo desinscrito volta Para o último jogo da fase de grupo E depois iniciará as oitavas de finais E o time campeão A partir Eu vou deixar bem claro para vocês Que a partir de agora Todos os campeões Do duelo desinscrito A partir desse duelo desinscrito Agora nessa segunda temporada Eu darei uma premiação para ele Eu mandarei um brinde Sei lá Alguma coisa legal Alguma coisa eu vou mandar Beleza? Daqui para lá eu vou ver E também Não esqueça Que eu postei essa semana Velho Um post aí Com algumas fotos aí Mostrando o que eu vou sortear Para vocês no Natal Velho Então até agora Está ganhando os mangás Os mangás A galera está ganhando Do Inazuma Do Super 11 E os mangás estão ganhando aí Se vocês querem ganhar mangá Vai lá e clica Porque eu vou fazer um sorteio No Natal para vocês Então sem mais de longa Eu já falei demais Me perdoe por ter falado tanto Mas eu tinha que explicar Certinho para vocês E vamos direto para a partida Velho Só vamos mano Vamos jogar aqui Vamos que vamos Não esqueça de se inscrever no canal De clicar no sininho Dá like Porque o YouTube está O YouTube está assim agora velho Ele só está recomendando os vídeos Para quem está dando like Então dá like aí Não esqueça Por favor velho Vamos tentar fazer o segundo canal A chegar a mil inscritos Ainda esse ano Não está nem com 300 inscritos Eu peço a ajuda de vocês A gente são mais de 17 mil inscritos Aqui A gente não conseguiu fazer O segundo canal A chegar a mil É complicado né Então peço a ajuda de vocês Vão lá Quem ainda não se inscreveu No segundo canal É o primeiro link Na descrição do vídeo Beleza E já vamos começar mal Porque o Zanaki já vem com o Sousso Vamos lá Vamos fazer a bola rolar Vamos tentar fazer a bola Chegar posta Deu ruim Sabia que deu ruim Sabia que deu ruim Sabia que deu ruim Sabia que deu ruim Vamos no meio mesmo Tomei Vamos lá Ui quase que ele pegava a gente Já vamos partir para o ataque Com tudo Força total E vamos mostrar nosso poder Red prison Prisão vermelha Vamos com a nossa prisão vermelha Na puça dele E aí goleirão Qual é que vai ser E ele vem com o Sandy Cutter Areia Cortante E é gol E a gente supera Areia Cortante Do goleirão Chute Tem um para o Destructo Zero para o Zanaki Domen Boa Já começamos bem aqui Já vou dar no Mecafran aqui Mas não colou não Não colou não Porque a Engine Você não vai passar Eita Como que eu não fiz isso Ah Zanaki Você não vai não Quer dizer Você vai Porque você é mais forte Não é não Nossa defesa Foi mais forte Que mentira Caramba A gente conseguiu Superar o Zanaki Ah velho Ah Fran Não deu tempo De carregar Magneton Você não vai passar Zanaki Vai disputar de novo Agora você ganhou né O bom que pelo menos Que a disputa dele aí Ele vai perdendo O poder do Mixed Transp dele Ele só tem mais um Mano Velho Vai dar muito ruim Para nós O pintura do desastre Lá vem o Desastro Break Com força total E eu vou ter que ir Com força total Também Vamos com a nossa Nuvem do destino Shining Hall Chegou Epa Tá partida Um para Destruction Um para Zanaki Do homem Os caras Estão com um bom No estilo Estiloso Mas eles não sabem De nada A gente tem a Fran Aqui Tem Fran Vamos Fran Sai de perto dele Sai de perto desses caras Aí Fran Pelo amor de Deus Fran Agora Vamos montar o nosso poder Meteoro do caos Caos Meteor Meteoro do caos com força total Velho E ele vai usar o Seed Kurt De novo Areia cortante E gol Dois para Destruction Um para Zanaki Dome Boa velho O jogo já no comecinho do jogo Já saiu três gols Já saiu três gols Meu Deus do céu O jogo promete Eita Dá no meio Eita Dá no meio Ah você não vai passar por mim Não Aê mano Quer passar por mim Tá me tirando Boa Vamos carregar aqui Nosso chute Velho Vamos pela lateral Aieiei, aieiei. Ai, chuta! Asteroide destruidor! Asteroide destruidor versus Sang-cut. Nem precisava usar isso tudo, né? Claro que você vai defender, né, velho? Nossa, derrubei dois pelo preço de um. Vamos aqui pelo lateral Como quem não quer nada Vamos lá Lança mortal Eu nem lembrava que ele tinha lança mortal, velho Sende cut versus lança mortal Quem vai citar melhor, velho Ó, ó O chutei e conseguiu defender, velho Ai, pegou, velho De novo, mano De novo, Goblin Magneto Storm Não vai ficar com a bola, não, né, meu parceiro? Ai Ih, lá vem Tá bem longe, velho Ó Chute do tigre Caramba, de longe chute do tigre, velho Ah, vou usar level 2, né, mano Acho que é o suficiente Acho que não tem certeza, né, velho Excelente o pessoal Feito excelente, velho Mó brisa nessa técnica dele aí Mas tudo bem, né Ai Véio, você não vai chutar não, mano Ai, você vai chutar sim, velho Falei que você ia chutar Deu ruim Na cara do Lotus, velho Eu não acho que o Lotus vai conseguir defender essa não, hein, velho Mesmo com o nosso Nuvem do Destino E gol Empata a partida Dois para Destructur Dois para Zanak e Dumi, velho O time dos caras é muito forte mesmo, velho Rapaz, não pode substituir esses caras não, mano Vamos de Asta, velho Sai de perto do Zanak e Asta Sai de perto do Zanak Sai de perto dessa mina também, velho Sai de perto de todo mundo, mano Sai de perto de todo mundo Ai, quase que ia me acertar, velho Você quer me acertar? Ai, tu pega essa, goleirão Red Prision Vamos de Prisão Vermelha, velho Prisão Vermelha versus Sandcurt de novo Areia Cortante, será? É Sandcurt E é gol Passa a frente novamente os Destructur Três para Destructur Dois para Zanak e Dumi Boa, a gente ainda tem a Fran ali, velho Gente, eu já vi ali que a Fran tá com o TP carregado E a gente vai aproveitar a Fran Ah, boa Boa, pegamos a bola aqui Vamos chutar Vamos chutar Extendazon Caramba, ele vai usar Sandcurt Eu acho que ele vai defender, né, velho Mas não tinha precisão, não Mas eu acho que ele só tem o Sandcurt, velho Ou não Eu acho que ele tem um buraco de minhoca também Eu não lembro, velho Você não vai passar não, Zanaki Desculpa aí, mano Ai, toquei errado Ai, velho O Zanaki pegou do Ata Boa, agora eu peguei do Zanaki Caramba, velho Não, velho Não entrega o jogo assim, né, meu parque? Dá pra alguém Aí Vamos lá Boa Vamos lá Pega essa, goleirão Pega essa, goleirão Pega essa, goleirão Vai defender Mano, ele defendeu, velho Como que ele defendeu, mano? Caramba, velho Não acredito que ele conseguiu defender, mano? Mano, é mó brisa, né Gordinha aí usando essa técnica Não, mas aí eu tô impressionado Como que ele conseguiu defender, velho Tá dessa não, né, time? Tá dessa não, né, time? É mó brisa Ai, ai, ai Novamente, galera Eu peço perdão pra vocês aí Por não estar postando O duelo dos inscritos Hoje, sábado, né? Porque eu já falei pra vocês Deu uma zica aqui na placa de captura E fica pra próxima semana, beleza? Essa técnica é muito da hora, né, velho Dele, né, mano? Vamos aí com o nosso Shining the Hall Nuvem do destino E defendemos O Kamehameha é inverso, né? Porque o Kamehameha Ele faz assim essa pose E o Kamehameha sai, né? A magia sai Nesse aqui ele faz essa pose Ele absorve Vamos de novo Vamos de novo Vamos tentar novamente Marcar com essa técnica, velho Se não me engano É Lenda Primordial, né O nome dessa técnica, galera Eu não lembro de cabeça agora Se vocês lembrarem Deixem aí nos comentários Mas eu acho que é Lenda Primordial mesmo Vai defender de novo, velho Caramba Cara chato, velho Boa Boa Ai, mal, mal Vou disputar Vou disputar Quem vai chutar melhor? Gente, boa Agora eu vou chutar Eita, estamos driblando todas Não, não estamos Não estamos driblando todas as agas, velho Retificando Dá pra alguém Alguém tem TP, pelo amor de Deus Ninguém tem TP pra usar Ah, não, não, não Pega a bola Vai, vai, vai Ih, deu ruim Deu ruim O que ele tá querendo, velho Ixi, lá vem Eu acho que a gente consegue defender aí Com a nossa Nuvem do destino Shining Go Hall, velho E é gol, velho Nossa, eu pensei que a gente ia defender, velho Empata a partida Três para o Sextus Três para o Sanaki dormir também, velho Caramba, os caras tão Os caras tão como, velho? Tão cavalo Ah, velho Ah, velho É, Fran Dessa vez não deu pra você não, hein, Fran Os caras empatou a partida, velho Caramba, 3x3, velho Que lutado, velho Vocês podem estar se perguntando agora, né Pô, mas se a placa de captura tava Tá ruim porque você tá postando essa aqui É que esse vídeo aqui já tinha gravado, galera Nossa, olha Brilha atômico É que esse vídeo eu já tava com ele gravado aí tem algum tempo Então Por isso que eu tô postando ele agora pra vocês Pra suprir essa necessidade, beleza? Excelento professor Nossa, que mentira, velho Que mentira, mano Vira a partida Três para o Sextus Quatro para o Sanaki dormir de... Nossa, de virada, velho Tá pra acabar a partida, velho Tá pra acabar essa partida, mano Vamos, Fran Eu confio em você, Fran Confio nos corações das cartas, Fran Ai, velho Level 2 Eu vacilei agora Agora eu vacilei grandão, velho Eu soltei o botão sem querer, mano Aí ele vai defender Mentira Iagoo, velho Que não Velho, eu não tava colocando o botão Tô botando fé nenhuma Que a Fran ia marcar esse gol, velho Quatro a quatro, mano Quatro pros Destruct Quatro para o time do Sanaki dormir, velho Meu Deus Não botei fé nenhuma, mano Que a Fran ia marcar esse gol, velho Acredita? Dá no erro Ai, ai Vamos disputar com o Sanaki Ele vai ganhar se ele disputar Sabia? O Sanaki é o Sanaki, né, filho? Ai, caramba, que zica, mano Os caras querem deixar a gente sair daqui do nosso campo de defesa, não, velho E acaba o primeiro tempo Quatro a quatro, velho Que jogão é esse, mano? Bem disputado, velho Será que a gente tem reserva, mano? Eu acho que não, né? A gente tem uma reserva, velho Oxe, como que você não tá no meu time ainda, meu parceiro? Colocar você aqui Vamos tirar você que você não tá fazendo nada no time, velho Acho que ele nem tocou na bola ainda, mano Beleza A gente tinha o Dend-Dand, né? Na reserva ali ainda, velho Eu nem vi Boa Fran, já toca pro Asta Boa Asta Já vou mostrar o nosso poder, mano Dessa vez eu vou usar o seu level 3, meu parceiro Tempestade Dimensional Eu ainda não tinha usado a Tempestade Dimensional dele Ele resolveu usar agora Areia Cortante versus Tempestade Dimensional Ai, ele defende, velho Caramba, desculpa aí, mano É o bicho mesmo, hein, velho Vamos, meu parceiro Velho, você não vai Oh, meu Deus, deu ruim Ah, velho, lá vem de novo Agora eu não vou arriscar, não, velho Shining Hall Boa Nossa, que vacilo, galera Cês não entendem Simplesmente eu tava segurando o analógio O direcional aqui, velho E ele virou e chutou Galera Pode deixar aí Deixa aí nos comentários Pode levantar a hashtag Cobra Burro, velho Pode, pode, pode levantar essa hashtag Hashtag Cobra Burro, velho Porque, meu Deus do céu, velho Que idiota, mano Só falo isso Que idiota, velho Hashtag Cobra Burro Pode colocar, velho Nossa, que vacilo Eu tava segurando o direcional aqui do controle, velho Mania besta de ficar apertando os botão aqui, ó Aí dá nisso Ai, meu Deus, velho Eu não acredito, velho Tá bom, né Cinco pra Zanaki dormem Quatro pra os Destructos Fazer o quê? Os caras não tem culpa da minha burrice Pra eles, a minha burrice favorece Ai, caramba Chute do Tigre Não, não vou arriscar não, né Vou usar pelo menos o nosso Excelente Feito Excelente Que brisa, né, velho Se fosse uma mulher, beleza Mas, feito excelente, velho É isso mesmo É isso mesmo, produção Vamos partir pro ataque aqui, velho Vou marcar, velho Dessa vez vai, mano Eu confio, velho Eu acho que a lenda é primordial, velho Mas, eu tô com dúvida aqui, velho Tanta técnica que dá até uma... Até trava a mente, velho Defendeu como sempre Mas, pelo menos, nem o TP dele debaixou, velho Boa, dei no meio Ai, toca Tocou Ai, tocou errado Eu imagino que ele ia tocar errado Nossa, não foi nem falta, velho Foi nem falta Boa, meu time Vamos, Fran Agora não vamos vacilar que nem a gente fez, não, né, Fran? Ixi Ixi Tá sem zagueiro? Eu acho é lindo Eu acho é lindo, meu parceiro Meteoro do caos Vamos empatar essa partida agora, velho Primeiro eu acho, né Tem que empatar, né, velho E a gol Nossa, mano Já saiu 10 gols nessa partida Olha o nível da partida, velho 5 para Destructors Os Destructors 5 para Zanak Dormen, velho Eu ainda tô abobaiado com o gol contra que eu fiz, velho Velho, virou, mexeu, faço gol contra Vocês já perceberam isso, mano? É muita burrice pra um cara só, né, velho? Vamos aqui pela lateral com o Asta, mano Porque eu tô afim, agora eu vou me concentrar no jogo, velho Eu tô sem TP também, velho Então eu vou ter que fazer nada, né Porque ela roubou a bola da gente Boa, meu parceiro Ah, velho Você acabou de entrar na partida e já tá vacilando assim, meu parceiro Eu quero ver qual é a técnica do carinha aí que eu coloquei novo aí no time aí, velho Boa, 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 boa Só tem level 1, é isso mesmo, parceiro? Ah, ele só tem level 1, velho Por isso que ele tá reserva Por isso que ele tá na reserva, agora tá explicado E defendeu, é claro, né, filha da mãe, né Caramba, velho Você não vai passar por nós, não, velho Você não vai passar pelo gordinho, não, velho Você não vai passar pelo mokurei Ah, boa Mal Que zica, velho Mano, esse meio de campo tá muito trucado aqui, vocês tão vendo, velho A gente não consegue atacar, os caras não conseguem atacar também A gente não deixa os caras atacar, os caras não deixam a gente atacar, velho Tá difícil Caramba, velho Caramba, velho Tá difícil aqui as coisas, velho Isso, meu, tô rindo pra não chorar, velho Porque, pelo amor de Deus, né, velho Não, 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 não Ai, que zica, velho Eita, coisa difícil Mas também não vai passar daqui, velho Mano, o meio de campo, velho Mano, o meio de campo, velho Esse meio de campo aqui tá terrível Ninguém consegue fazer nada, velho Alguma coisa a gente tem que tentar, né, velho Ó, tô falando Tô falando de ser Magneto Eu preciso de alguém que tenha Calma, calma Muita hora nessa, calma Caiu no pé de quem manda, velho Caiu no pé de quem manda Vamos, Fran, vamos, Fran Aproveita que eles tão CTP, Fran E é na cara, velho Na cara do goleiro, chutem Meteoro do caos Caos, meteoro Mano, ela fica muito da hora, né, mano Quando ela usa essa técnica, velho Você não defendeu nenhuma dela até agora Não vai ser agora que você vai defender, né, meu parceiro E é gol, viramos a partida Vira, 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 vira Vira a música do Mamonas, velho Safe para Destructors Safe para Zanakidome, velho Agora a gente tem que segurar essa bagaça Porque senão vai dar ruim Vamos ampliar, né, velho A gente tem poder pra isso, né, velho A gente tem o Asta, ou não, né Mano, o cara vai querer usar as jogadinhas deles combinadas Só que eu não vou deixar, não Dessa vez não, filho Essa vez não vai colar, não, mano Dessa vez não vai colar Asta, você já perdeu a bagaça sua, velho Ai, 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 ai Toma Dei no meio mesmo, tô nem aí Vamos Asta Ai, ai, não, ai, não, 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 não Fiz merda Fiz cagadinha Ah, velho Deu ruim Ah, então é Ele só tem level 1 mesmo Ele não combina uma jogada com ninguém Eita, vai repetir nosso chute, velho Brilho atômico Vai voltar pra gente Eu tenho certeza Sabia? Sabia? Feito excelente É mobiliza, né Excelente o professor Eita Olé, passamos no meio de todo mundo Não, não passamos O Tanaki tava ali Esse jogo aqui tá tenso demais, velho Você não vai passar, velho Boa Você não... Ixi, eu acho que vai Vai não, vai não, vai não Vai não, filho Não vai passar daqui Toca essa bola, ô Frega Magneto 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 Mó brisa quando fala o hã No finalzinho, né Pff, sou boba leg Vamos Asta Asta Asta, você vai pra cima do cara, Joe Tá de vacilação, hein, Asuka? Tá de vacilação, velho Cadê minha zaga? Meu Deus, aê Que jogo treta danado, mano 6x5, velho Que jogo é esse, mano? Velho, não dá uma teste, mano Boa Vamos, Asuka, vamos Asuka, sai de perto dela, Asuka Boa, boa, vamos pelo lateral, velho E agora? Boa, moleque Red Prision Prisão Vermelha Aí só falta ele, vai e defende, velho Areia cortante Sandecota E a gol Boa Dois gols de vantagem, velho Sete para os Destructions Cinco para os Anakidorme, velho Agora sim, mano Falta menos de um minuto pra acabar essa partida, mano Imagina os caras faz dois gols em menos de um minuto, velho Aí dá ruim pra nós, hein Não tem ninguém pra pegar a bola dele, velho Vai, gordinho Aê, irmão Salvou nós, irmão Aí, velho O Yonho salvou a gente, mano Boa, Yonho Aí sim, hein, Yonho Vamos, Fran Vamos não, Fran Ainda dá pra Fran jogar Não dá, não Boa, velho E acaba a partida, meu parceiro Ganhamos, mano Cinco para os Destructions Não Sete para os Destructions Cinco para os Anakidorme, galera Muito obrigado por tudo Deixa no comentário o que vocês acharam dessa partida Novamente, mil perdões por não sair o duelo dos inscritos essa semana Porque a placa de captura deu zika Que eu tava jogando Enquanto eu tô capturando do meu Nintendo Wii E é isso aí Eu ia jogar no PC, mas também já não dava tempo, galera Porque foi tudo em cima da hora Foi no mesmo dia Então não deu tempo Eu ia fazer uma partida rapidinha no PC E editar rapidinho Mas não vai dar tempo Então eu preferi colocar esse vídeo Que já tava Já tá pronto E muito obrigado por tudo Desculpa qualquer coisa O jogo da semana que vem Do segundo da temporada do Era dos inscritos Vai ser o último das classificações Depois a gente já vai começar as oitavas de finais Depois as quartas de finais Depois as semifinais Depois a grande final E o time que for campeão Vai ganhar uma premiação aqui do canal Não esqueça de clicar no primeiro link Na descrição do vídeo Pro segundo canal Segundo canal O canal reserva que eu criei Galera, vai lá dar aquela força Tem menos de 300 inscritos Vamos chegar pelo menos a mil inscritos aí Pra dar aquela força Clica no like Clica no gostei Faz a votação Vão lá no comentário que eu deixei aqui mesmo No YouTube lá Com as fotos lá dos brindes Que vocês querem que eu sorteie aqui pro canal Os mangás do Inazuma Tá sendo o grande campeão por enquanto Então eu vou sortear isso aí no Natal Mas ainda tá em aberto Vou deixar até mais ou menos Segunda, terça-feira aí em aberto Depois eu encerro E vou decidir o que que eu vou sortear Beleza? Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto Falou, é nóis Eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.